As marcas da paixão Uma fruta que se finda num caroço Vai-se a lua, fica aos dedos Vai-se o ouro e vem o anel Passa a lua, passa a estrela Passa o dia, fica ao céu Ou se os homens veem a história Vai-se a água, fica ao chão Vai o medo e fica a vida São as marcas da paixão Não faz isso não Foi o coronel que me mandou aqui Eu não fiz nada não O que está acontecendo aqui? Esse cabra estava de tocaia aqui Diz que é para o mandado de um coronel Diz para nós Que coronel te mandou aqui, homem? O coronel Belarmino E te mandou aqui para o amor de quê? Para nós ver se vocês estavam de agitação Ele não está gostando nada dessa história De se juntarem aí para conversar O que é que a gente faz com um cabra desse? Nada, deixa ele embora E pode falar para o coronel Que ele não precisa se preocupar Porque se a gente se reuniu aqui Foi para fazer o que era obrigação deles E eles não fizeram por falta de vontade De ajudar o povo, entendeu? Ouviu bem, está fermo Entendi Então rasga daqui E faz o que o moço mandou, hein? Coragem, seu Adrião Obrigado, vice Não tem de que, dona Zevinha Esteja sempre à sorte, vice Foi Deus que mandou o senhor aqui Não sei nem como lhe agradecer Adrião Será que eles vieram só aqui no Zé Biriba? Ou não foram lá em casa também? Ai, égua Então vamos depressa para casa Porque nós deixamos a lazinha E mais a marinava lá sozinha Se dão uma tocaia lá A minha menina vai morrer de medo Vamos depressa Com licença Gente Mas o que foi que aconteceu? Eu ouvi um vozerio E vim correndo do galpão O que foi que aconteceu? Não sei por quê Mas o que é isso? Deita Eu faço a bolsa comigo Bota essas pernas aqui Deita aqui Você pensa que eu tenho a noite toda Para agiar a pestinha Vou te falar uma coisa, lazinha Se eu vou ficar no lugar da tua avó É melhor você começar a me obedecer Eu vou acabar com essa tua manha, tá bom? Vou acabar com essa tua manha, tá bom? Lazinha Lazinha Onde é que você vai, menina? Lazinha Lazinha Onde é que você foi, menina? Você devia estar no hospício, menina Oh, criatura Meu Deus Lazinha Lazinha Lazinha, pelo amor de Deus Eu não aguento, Lazinha Você foi, menina Lazinho, graças a Deus Lazinha, meu filho O que é que tem a menina? Lazinha sumiu Sumiu como? Sumiu, não sei, gente Vou botar ela pra dormir A menina endoidou Me deu uma dentada aqui no ovo E saiu desvestada E não acaba Você não presta pra nada mesmo, mulher Gente, gente, gente Não vamos brigar A gente tem que encontrar Lazinha E cadê o bimbo? O bimbo O bimbo eu aprendi que latia Me incomodava Não dava sossego Eu aprendi o animal Ah, então foi por isso que a menina Empurrou Eu vou soltar o bimbo Vou pegar duas tochas e já volta Se bobear O cachorro tem mais carinho nela Do que você, Marina Vai, vai, acha ela E você? Você vai na casa da Vilma Fala pro Zé e o Abel Vem ajudar a procurar minha neta Vai, vai depressa Vem ajudar a procurar minha neta 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 Filma! Seu Zé, pelo amor de Deus! O que foi, Manalva? A Lazinha fugiu. O Adrião, mas o outro foram pra lá procurando ela, gente. E mandaram pedir pra mim que ela viz lá os seis. Vamos, pai. A Lazinha não consegue gritar. Ela pode estar correndo perigo. Pra que lado eles foram? Acho que lá pros lados do Grotão. Não sei. Vem, gente. Vamos embora, pai. Vamos lá. Vamos lá. Você aquece, Manalva. Você aquece. Venha. Venha. O Bimbo tá latindo. Ele achou a menina. Venha. Venha. Parei que ele ia encontrar Lazinha. Ali. Naquele buraco. Tem uma chegada lá. Vê lá. Vê lá. Venha. Venha, Adrião. Minha netinha. Perdoa. Perdoa o seu avô. Venha, minha filha. Venha. Vamo... Ela tá aí? Tá tudo bem. Pode vir. Pode vir. Vamos sair daqui. Cuidado porque aqui tá cheio de galho. Tá aí? Vamos sair, mãe. Cuidado. Cuidado. Cuidado, vem, vem, minha netinha, vem, vamos ajudar, vem. Ela tá bem, aí tá bem, nem o arranhão. Coitadinha dela, minha querida, perdoa o seu amor, perdoa. Vamos embora pra casa. Vamos embora, vamos pra casa. Vamos lá, vamos lá. Graças a Deus. Tá aqui, filho, aqui, meu filho, que é o caminho de casa. Vamos embora, né? Olha lá, mãe, salva. Graças a Deus. Oh, Deus do céu, meu Deus do céu. O que acharam? 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 Venha aqui, se sentar um pouco, venha. Tudo isso aqui era a terra do velho verde. Tudo, hein, tudo. O coitado se... E não apareceu um filho do sul, por um modo de olhar essas terras. Aí, aluquinar, né? Tudo largado, aí. Cheio de bicho. Mais uma tristeza. Mais uma tristeza mesmo, eu vou dar um jeito em tudo. Eu vou dar uma limpeza. Eu vou levar a vila com o prefeito. Nós vamos passear. Enquanto o Zito conversa com o prefeito, eu vou te levar pra tomar um sorvete. O que eu posso falar com o prefeito? Tenho umas ideias pra melhorar algo aqui da região. Ah, você acha que o prefeito vai receber você? Mas tu... Tá meio... A pessoa... O povo... O povo Zito fala ontem lá no Galpão. O que é que o povo vai... Ah, agora ele é Zito, é? 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 Que batizou ele. Ah, muito bom. Quem sou eu? Isso aqui, gente? O que eu posso falar com o prefeito? 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 A pandemia, você pode falar com o prefeito? O que eu posso falar com o prefeito? O que eu posso falar com o prefeito? É? O menino foi menos. É, o que eu posso falar com o prefeito? E não? É muito pior que nós. Quando me lembro dos meninos do sertão Olho pro céu e vejo eu entre os partais Catando estrelas, desenhando a solidão Ouvindo histórias de fuzis e generais Licença, Sr. Prefeito. O delegado já chegou. Onde eles entraram? Como é que vai? Beto, a sua disposição. Muito prazer. Por favor. Obrigado. Eu soube dos problemas que o senhor vem passando Por causa do sumiço de seu filho. Bom, no que pudermos ajudar, pode contar com a gente. Eu agradeço muito. Nós viemos até aqui, Beto. Sr. Prefeito. Porque o doutor Djalma está precisando, assim, urgentemente ir para São Paulo. É que eu recebi notícia que a minha mulher, que a minha mulher está no hospital, mas eu recebi notícia que ela piorou, então eu preciso viajar o mais presto possível. É, não tem problema. Tem um aeroclube aqui na cidade. Eu vou providenciar isso para o senhor. Ah, mas daqui até São Paulo, quanto tempo é, mais ou menos? Umas duas horas e meia, se tiver teto. Bom, eu vou com vocês. Tem um conhecido da cooperativa. Ele tem um avião. Ele vai e volta todo dia. É certeza que ele é o senhor. Beto, eu trouxe aí o homem que sabe tratar da água. Vamos deixar isso para depois, Abel. Esse senhor está com a mulher passando mal em São Paulo e eu estou tentando um avião na cooperativa. Escuta, dá para esperar? Depois a gente conversa, Abel. Então, isso deve ser. Tá? É. Ô, Zito. Abel. E aí? Mas não deu não, Lu. O prefeito tem que sair urgente. Um homem lá de São Paulo, a mulher dele está passando mal. Ele não tem de direito não. Mas parece que a coisa é séria, viu? Coitado, ele estava... Vem cá. Então, dona Marrita, como é que está se sentindo um aninho mais velha? Você sabe que eu não ligo para essas coisas. A mulher tem a idade que aparenta ou anuncia a ter. Até parece alguém que eu conheço falando. Vou falar nisso onde é que está a dona Olga. Dormindo, eu aposto. Sim, tia. Por que é que você fez aquilo ontem à noite? Com a sua mãe? Estragou a festa dela, coitadinha. Ai, vó, que bobagem. Uma crise de ciúme só porque eu dancei com o Silvio. Sorte dela que foi a filha, não é? Eu, pelo menos, conheço a peça, não me arrisco. Você conhece a Olga muito bem. perto de você, ela fica insegura. Não suporta a comparação. Não posso fazer nada. Uma boa sessão de análise resolve o problema. Muito mimo para o meu gosto, viu? Sim, tia. Tenha paciência com a Olga. Ela está passando por uma fase difícil, entrando na menopausa. Vó, não fala isso. Que se a Olga escuta, joga suas roupas pela janela. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos deixar pra lá, falar de um assunto mais ameno. Como estão as coisas na fazenda. As horas de pedir pra te avisar que a sua lã já está pronta. Lavada e tudo. Que bom trabalho. Quero só ver se você vai saber fazer esse acolchoado, hein, dona Marrita? Pode esperar. É a minha especialidade. Ai, vó, você bem podia voltar comigo pra fazenda, né? Eu sinto tanto sua falta. E todo mundo lá adorou você. Além do mais, você passa o tempo aqui sem fazer nada. Só aguentando os acharques da mamãe. É, mas vou pensar. Mas eu preciso estar aqui quando ela fizer a plástica da papada. De novo? Ô, filha. Bom dia. Bom dia. Mãe, adivinha quem morreu? Eu não sei como é que se pode adivinhar uma coisa dessas. Helena Barreto. Aquela que casou com o juiz. Com o doutor Djalmar. Não foi pelo intermédio deles que você conheceu o Jorge? É, isso mesmo. Foi ele quem bancou o cupido. O doutor Djalmar Barreto, eu conheço. Esse cara era amigo do meu pai. Foi ele que redigiu e leu o testamento. Pode ser. Eles eram amigos desde a infância. Coitado desse cara. Primeiro ele perdeu o filho, agora a mulher. Ele deve estar sofrendo muito. Com licença. Com licença. Sim, de onde é que você vai? Vou avisar o Diogo, vovó. O doutor Djalmar é muito amigo da família. A gente vai precisar ir no interno. A esposa do doutor Djalmar faleceu. O quê? É a Nossa Senhora. Mas quanta desgraça na vida desse homem, meu Deus. A Cintia acabou de ligar avisando. E como é que ela soube? Ela viu no jornal. Meu filho, você vai para São Paulo? Eu estou de saída, Dette. Nem o doutor Djalmar chegou ainda. Ele estava lá no Nordeste, procurando pelo Ivan. Quando aconteceu... Coitado. Deixa que eu vou com você, Diogo. Não, vou pensar. Com o pé, sim. Eu já falei com o Valtinho e com o resto do pessoal. Eles vão ficar de olho em vocês. Não, mas eu prefiro com você. Guida, por favor. Já tivemos problemas demais por esses dias. Deixa que eu vou sozinho. E depois eu quero ver se eu trago o doutor Djalmar para passar uns dias com a gente. Vai sossegado, meu filho. Eu tomo conta da Guida. Pode deixar, eu sei lutar muito bem. E tenho uma pontaria certeira. Ela não aguentou a dor, Diogo. Ela descansou, Dr. Chá. Obrigado. 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 Eu perdi a sua amiga, Olga. Meus pesantes. A gente passa tanto tempo sem se ver para se encontrar num momento triste como esse. Seja forte. A Helena merece isso de você. O Jorge e o Ivan. Se eu não tivesse deixado o Ivan ir naquela viagem... Você não deve ter que ser assim. Não tem o que acontecer. As pessoas vão, mas o amor fica. Eu posso te dizer isso de cadeira. Eu perdi meu marido... Minha filha, ainda pequena. Depois você liga e continua vivo aqui dentro. Até hoje. Obrigado. É muito bom... Não... Eu perdi moving o momento assim. É muito legal. Amém. É horrível ver uma vida se acabar em cinzas. É como se a gente não valesse nada, fosse só um monte de porra. Amém. Amém. Opa! Bolo de laranja. Dois copos de nata, seis ovos. Dona Helena, que receitinha boa. E que letra bonitinha. Nossa, Zoraide. Ele é sabido por demais. É, são horas e horas de treino, Guida. Coitada do bronze. O cavalo do Diogo teve que ser sacrificado. Fiquei sabendo. Um vartinho me contou. É a vida, Guida. Uns tem que ir pra dar espaço dos outros nascer. Mas que absurdo é esse? Achar que eu possa ter alguma coisa com o tombo da Guida ou com o pinheiro cortado. Desculpa, Adete. Eu achei que você... Ah, mas você não tem que achar nada. Eu já falei, Isa, aqui você tem que observar e ouvir tudo. Não tem nada que ficar. Eu achei isso, achei aquilo. Desculpa, Adete. Bom, eu vou aproveitar que a outra tá aí entretida com os cavalos ao dar um pulinho até a cidade. Eu preciso conversar com o Mota. Vai falar o que pra ele? Precisamos trazer o doutor Djalma para o nosso lado. Mas claro, Adete. Ele era amigo do peito do patrão. Se é sabido, hein? Ainda mais agora que a mãe dele acabou de morrer. Pois é, ele deve estar perdido, coitado, porque... Ah, é um momento horrível. É um momento de muita dor. A pessoa não sabe nem raciocinar. É o momento certo pra agir. E eu não posso perder um minuto. Bom, você fica de olho na Guida. E se ela perguntar onde você foi? Ué, você... Você acha uma desculpa. Não é você que adora achar as coisas, Isa. Acha. Viu como ele é calmo? Nossa, ele é muito mansinho, Zoraide. Se quiser, eu preparo um desses pra você. Mais tarde eu vou montar meus boi de arreio. E a gente monta nele que nem cavalo. São manso e muito mais machia de andar. Você está sendo muito boa pra mim, Zoraide. Guida, você gosta de... Rabada com mandioca? Aipim, como vocês dizem lá. Sinto, mas eu gosto por demais. Minha mãe fazia muito lá onde eu morava. Então vamos apanhar umas mandioca comigo? Que de noite vou fazer um prato desses pra janta. E você é minha convidada especial? Vamos, vamos sim. Pelo menos assim eu fico longe da Depe. Vamos nos despedir e apresentar os pêsseps? Vão vocês. Eu não levo o menor jeito pra esse negócio de pêsseps. Eu acho horrível. A gente não tem o que dizer numa hora dessas. Eu faço questão de dar um abraço no Dijão. Você vem comigo, mamãe? Claro. Eu já vou indo. Eu também quero dar uma palavrinha de apoio. Dijão, se você precisar de qualquer coisa, por favor, me procure. Quando o Humberto se foi, a coisa mais difícil pra mim foi ter que voltar pra casa. Se você quiser, eu posso te fazer companhia. Não, obrigado, Olga. Obrigado, obrigado. Tem certeza? Primeiro o Jorge, depois o Ivan e agora a Helena. Eu tinha tanta coisa pra dizer a eles e não disse que eu achava que eu tinha muito tempo. Meu Deus do céu. Por que levar de uma hora pra outra assim? Tanta gente que eu amava tanto. E agora eu sou aqui. Eu só queria ter uma chance pra falar. Pra poder dizer a eles... Obrigado, Olga. Obrigado. Obrigado. É tudo muito triste. É a pior dor da perda, essa sensação do que se deixou de fazer, de dizer. Por isso que comigo acontece isso. Eu... Eu não tenho o que me arrepender do que eu não fiz. Precisamos aprender... A dizer as coisas. A elogiar. A dar afeto. Sem camuflar os sentimentos de maneira nenhuma. Aprendam isso. Viver como se cada dia fosse o último. E não se arrepender de nada. A gente só deve se arrepender do que não fiz. A gente só deve se arrepender do que não fiz. Por que você não acredita no meu amor, Dete? Quem disse que eu não acredito? Então... Vem morar comigo. Larga aquela fazenda. A gente tem tão pouco tempo. Ai, Mota... Mota... Você é tão romântico quanto apressado. Não, Mota. Na vida é assim. Tudo tem hora certa, tem momento certo. E o nosso momento qual que é? Ai, que homem apressado, meu Deus. Olha, se você continuar fazendo tudo o que eu venho pedindo... Um dia nós seremos uma família rica e feliz. Nós? Nós quem? Eu, Diogo. E você, Mota? Você contou alguma coisa pra ele? Ai, Mota, mas é claro que não. Claro que não. Quer dizer... Eu contei sobre o Jorge, não é? Mas sobre nós dois, não. Continuei negando, negando até o fim. Isso não me preocupa. O que me preocupa é aquele detetive. Não, é que ele não vai falar nada. Ele não pode falar nada. Tô com todos os podres dele na minha mão. Mas o que que ele descobriu sobre nós dois? Tudo. Ele sabe tudo. E deu a entender que o Jorge morreu sabendo também. Filho da... Mas que desgraçado. Foi por isso que o Jorge resolveu mudar o testamento. Ele sabe todos os detalhes da nossa história. E ainda me deu um aviso. Qual? Ele disse pra eu me afastar de você... porque você ia acabar me destruindo. Eu? Eu? Ai, Mota, que horror! Que absurdo! Eu seria incapaz. E por falar em destruição... Sabe quanto pediu aquele falsificador pra fazer a assinatura? Hã? Cinco mil reais. Você acha que vale a pena? Ui! Vale! Vale! Vale a pena! Mota, tudo vale a pena quando a gente tem um objetivo a alcançar. Então, eu vou mandar fazer, mas... E se ele não acreditar? Nós vamos perder tempo, dinheiro, e ainda nós vamos ficar na mão desse falsificador que ele pode descantar já. Ué, mas... Por que o doutor Djalma não acreditaria? Pois se a letra é da mulher dele, a assinatura é dela. Por que o bom doutor Djalma não acreditaria? Hã? Nem apressado. Hã? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau.